Ainda bem que não, senão ele vai botar a picada. Ó, essas são mais duras, seu filhote, tá? As brancas são as duras. Ah, pá. É meu, é meu, é meu. Não é pra ninguém também. É meu, é meu. É meu, é meu. É meu, é meu, 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 é meu. É meu, é meu, é meu. É meu, é meu, é meu, é meu. 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 É meu, é meu, é meu.